Olá, meus amados irmãos, paz seja convosco. 35º dia da campanha 40 dias de milagres. Estamos chegando ao final, né? Da nossa campanha, graças a Deus, por você que está aí conosco todos os dias. Já temos muitos testemunhos de pessoas que já receberam e eu creio que você também vai receber o teu milagre. Amém? Deus tem o momento certo e a hora certa para fazer o milagre na minha e na sua vida. Amém? Louvo ao Senhor nosso amado, Jesus Cristo. A ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor. Eu queria meditar com vocês em Mateus capítulo 15 e versículos de número 24 que diz assim E ele respondendo disse Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse Ó mulher, grande é a tua fé Seja isso feito para contigo como tu desejas E desde aquela hora a sua filha ficou sã Ficou curada Aleluia Queria falar com vocês sobre essa mulher de Canaã Chamada a mulher Cananeia Nós sabemos, ela vinha gritando atrás de Jesus Porque sua filha estava terrivelmente endemoniada E os discípulos falavam Olha, faça alguma coisa Diga ela para parar Porque ela vem gritando Certamente eles já tinham tentado parar ela Mas ela não parou E quando Jesus parou Em função dos seus discípulos Ela veio e adorou Adorou a Jesus e disse Senhor, socorre-me Ela acreditou O socorro dela é Jesus O socorro dela era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E ela não teve dúvidas Caiu aos seus pés e adorou E o Senhor disse Olha, não é bom pegar o pão e dar aos cachorrinhos Mas ela novamente Não se deixou levar Pelas dificuldades Mas ela disse Mas até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor Os cachorrinhos se alimentam E isso Tocou o coração de Jesus Nosso amado Senhor E ele disse Ó mulher Grande é a tua fé Seja conforme tu desejas E a Bíblia diz que nessa hora A sua filha ficou sã Queridos Que a tua fé seja grande Que você não desista do teu milagre Que você não desista da tua vitória Que você continue insistindo com o Senhor O nosso Mestre Adorando-o Adorando-o Se humilhando Pedindo a ele que não se esqueça do seu milagre Que nós possamos fazer isso Como ela Não desistir Talvez as coisas não estejam Como você esperava Talvez as coisas não estejam mudando Como você falou Puxa vida Hoje vai mudar Mas não mudou Talvez você olhar Olhou hoje e falou Meu Deus Não vai ter jeito Talvez as circunstâncias desses dias Esteja dizendo pra você Que o milagre não vai acontecer Mas eu quero dizer pra você nessa noite Não desista Que a tua fé seja maior que a circunstância Que a tua fé seja maior do que a realidade que você está vivendo Porque se a tua fé for grande Você vai ouvir do Senhor Jesus Seja feito como tu desejas E o milagre vai acontecer Então a mensagem dessa noite é não desista A mensagem dessa noite é Aumente a sua fé Aumente a sua fé Faça dela uma grande fé Que você possa ouvir de Jesus E eu também Seja grande é a tua fé Seja feito como tu desejas Amém? Que a tua fé cresça Se torne grande E que você possa receber Como aquela mulher Tudo que pediu a Jesus E conforme você pediu Amém queridos Vamos orar Querido Pai Querido Senhor Senhor eu te agradeço E te louvo Senhor Porque em todos os momentos Jesus Que nós lemos a tua palavra Há um conforto Há um conforto Uma esperança Não Senhor Não Senhor Retornemos dessa campanha Frustrados Mas que o Senhor Venha abençoar Labarabachara Malabar Abençoar Senhor Operando milagres Na vida deste irmão Na vida dessa irmã Na minha vida Na família do meu irmão Na família da minha irmã Na minha família Que o Senhor venha operar Milagres nesse lar No meu lar Que o Senhor venha fazer Grandes coisas Que nós possamos glorificar Exaltar Testemunhar Que o Senhor É um Deus maravilhoso Um Deus que realiza milagres Senhor Que meu irmão Minha irmã Venha testemunhar do milagre Que eu venha testemunhar Do meu milagre Mas Senhor Que seja feita A tua vontade Independente de qualquer coisa Tu és o meu Deus Tu és o meu Senhor E eu te amo E te glorifico Assim temos que ser nós Amados Adore o Senhor A primeira atitude dela Adorou Então adore Segunda atitude dela Clamou por socorro A quem podia ajudá-la Ela pediu socorro a Jesus Terceira atitude dela Não desistiu Com a circunstância Nem as palavras Mas ela persistiu Mostrando que ela sabia Que a solução Da vida dela A solução Para a filha dela Era É Jesus Cristo E assim A solução Para mim E para você É Jesus Cristo Deus te abençoe Fique com Deus Uma noite de paz Uma noite abençoada Com Cristo no coração E com as mãos do Senhor Sobre a nossa vida Deus te abençoe Amor